O que aconteceu com o Manoel Antônio de Almoço? para o qual escrevia um suplemento, a pacotilha. Neste suplemento publicou sua única obra e de prosa de folha. Pertenceu à primeira sociedade carnavalística do Rio de Janeiro. Ó, Memória de um Sargento de Indrinsas, de 1852, foi seu único livro. Escrito de forma irreverente e muitas vezes mordaça, o livro trata de vida de classe média, baixa e carioca, na época de D.C. Retrata as classes média e baixa, algo muito comum para a época, no qual os romances retratavam os ambientes aristocráticos. A experiência de ter tido uma infância pobre influenciou Manoel Antônio de Almeida no desenvolvimento de sua obra. Morreu dia 28 de novembro de 1861, com 30 anos, e morreu em Macaé, litoral do estado do Rio de Janeiro. Começou? Manoel Antônio de Almeida Nasceu no Rio de Janeiro em 1831, filho do tenente Antônio de Almeida e de Josefina Maria de Almeida. Seu pai morreu quando Manoel Antônio tinha apenas 10 anos de idade. Comprisceu a faculdade de medicina em 1855, mas nunca exerceu a sua profissão. Dificuldades financeiras levantaram o jornalismo e as letras. Foi redator do jornal Correio Mercantil, para o qual escrevia um suplemento, a pacotilha. Neste suplemento, publicou sua única obra em prosa. Caralho. Vai, Dino. Ah, meu Deus, vai, cara. Vamos fazer o seguinte, vamos buscar tudo mais aqui, porque, tipo, vai ser forte falar. Vai, eu quero passar pra cortar, hein. Traz, corta, não. Não, vem, fazia tudo junto. Não, vai, corta. Dormir, corta, tudo junto. Não, fazer tudo junto, vai, tudo junto. Tudo junto, pro seu bem, que dá um turma de ch... Ele morreu no dia, gente, o 8 de novembro de 1670, com 30 anos. E morreu em Macaé. Litoral do estado do Rio de Janeiro. Vou passar pra cortar aí. Vai lá, deixa assim mesmo, é muito bem. Vai lá, deixa assim mesmo. Vai ó... Vai lá, changes essa, common... Vai lá, deixa assim mesmo, é que não foi ver. Ai você, 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 você. Você, 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 você. Acabou! Você, acabou? Não, você! Você, 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 você! Você, 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 você! Você, você! Você, você, você! Acabou! Mas não, Tony de Almeida, concluiu a faculdade não sei da onde, não sei da escola. Ele era filho de um homem, de uma mulher, eu sei o que eu vou falar, ele era filho de um homem, de uma mulher, eu sei o que eu vou falar, eu sei o que eu vou falar, ele morreu de morte morrida, nunca vacilo. Ele era filho de uma mulher, eu sei o que eu vou falar, ele morreu de morte morrida, nunca vacilo.